... ... ... ... ... ... ... Vejamos. É, aqui pega bastante aqui. A área da elevação do rio não deveria ficar alagada, mas... Tudo bem. Ela não fica aqui. Quer dizer, ela fica, fica, mas... Não sai ganhando muito, vamos ver. E com isso aqui, a área alagada está completa. Temos a área alagada. Floresta eu vou ter que fazer pra cá, porque eu não quero mexer nas minhas colmeias. Vamos ver, o que é que é isso aqui, arboreio. Arboreio, você usa nutritivas cinzas para criar... É... Criar alguma coisa... Ah... Tá... Ah, então eu vou ter que sacar aquela parte que eu não... Que eu vou fazer bosta, mano. Ih, bosta, então. Tipo... Eu vou ter que fechar essa área aqui... Pra garantir que não pegue fogo. Tipo, eu não quero que as abelhas, elas morram. Porque se eu queimar essa área aqui, o que que vai acontecer? É... Eu liguei essa área aqui, eu tenho que desconectar agora ela. E isso aqui o que é? Solar Amplifier. Forte luz luminosa numa área que... Que faz pegar fogo. Vamos ver. O que que é isso aqui? Desicatural. Começa um fogo na floresta. Vou ter que usar esse aqui. Aí... Vamos ver. Pra eu fazer isso aqui, eu preciso de... De cinzas... E de terra coisa. Mas pra fazer isso aqui... Vou fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou ter que perder... Ter que perder a área pra garantir que a outra seja salva. Eu não gosto de fazer isso, mas a única... É... 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 Vai ser nessa área aqui. Vejamos... Vejamos... É... Eu tô olhando pra esse lado daqui, gente. Mas... É... Mais por causa do meu programa de gravação. É... Tá aqui. Fechei a área que... Ah, voltou. Tô cansado de ela levantar e subir. Tá aqui. Tecnicamente, eu já fechei a área que eu vou tacar fogo aqui. Creio que aqui, hein? Não vai tacar fogo pra cá pra cima. Porque isso aqui é uma elevação. Então... Vamos lá, tacar fogo aqui, né? Mas ainda assim, ainda precisa de uma colmeia pra poder fazer isso, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Que área pode você colocar pra tacar fogo? Pra começar um incêndio. Pode ser colocado aqui. Solar Amplificator. Que diz que precisa do Solar Amplificator e precisa de terra de abelha. E coisa de abelha. Então tá, vamo lá. Nossa, colocar pra lá. Ah, não vai pegar fogo mesmo. Acho que pra pegar fogo é necessário que eu tenha tudo isso aqui de abelha. Terra de abelha. Tá, ok. Aí, começa a pegar fogo tudo. Vai dar um fogo normal. Ah, uma pena, gente. Peraí. Peraí. Pegou ótimo. Pegou fogo tudo certo, da maneira certa. Olha só como ficou bonito. Deu certinho, nem queimou essa parte aqui. Agora temos que construir o Arboretum. Que é... Ambiente do Florestal. Pra construir ele tem que colocar ele em cima do Death Cinzas. Olha. Nossa, pegou bem mais do que eu achava que ia pegar. Com a biodiversidade restaurada. Com a biodiversidade restaurada. Restaurada, nós podemos começar o processo de limpeza. Você... Você precisa de construir uma aeronave para reciclar os materiais. Tô ouvindo sapos. Olha só, mano. Tem sapo por aqui. Tem abelhas. Aqui estamos nós. Olha só. Daí de uma vez que eu vi esse jogo no... Nos outros canais, ele não tinha assim... Olha só, tem até servos aqui. Nossa, que bonitinho esses servos eles são, mano. Tem servo, tem pássaro, pato. Dá até pra morar aqui. Tem sapo. Deixa eu ver aqui na floresta o que nós temos. Olha o ursinho aqui andando. Bonitinho ele. Espera aí. Mas antes de colocar aqui, deixa eu colocar mais um arboreito para ficar bonito o lugar aqui. Ah, não posso colocar mais. Esse é o limite. Vamos ver. Já que eu não posso mexer mais nada, vamos ver o que que agora pode ser feito. Terceiro. Eu tenho que preparar os recursos para poder mandar embora. Ah, é chipper. Agora com a construção da aeronave e com os materiais recicláveis do... Nós podemos... Poderíamos usar o Riverbank. Ah, ou seja... Para construir a aeronave... Vamos ter que usar tudo isso para recicl... Para fazer... Então vamos lá. Onde eu construí isso aqui? Tem que construir um lugar onde que tenha bastante acesso e se que seja bastante... Terreno grande. Muito bem. A aeronave vai ser aqui. Esse... Reciclidrone. Reciclidrone ele vai servir basicamente para pegar as coisas lá. Ele navega por aí, coletando os materiais... Das docas. Silo. O que o Silo faz? Ele remove construções... E coisas... Gente, eu tive que mudar aqui. Eu estava olhando para a tela de cá e estava dando os problemas. Era para ter feito isso logo logo. Primeiro, primeiro erro. Eu não sei o que acontece. Mas vamos ver logo. Onde eu estava, estava aqui. Agora temos que remontar... Temos que montar a aeronave para poder mandar tudo isso aqui embora. Ok. Temos que construir... Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Vamos fazer um... Aqui. Um Silo. Constrói o Silo e tudo vem para cá, né? Eu coloco esse Silo. Vamos fazer... Comer... Peguei as coisas daqui. Vamos tirar as construções daqui. Ok. Vamos tirar as construções que também estão aqui nessa área. Não posso colocar aqui Não, não posso Ah é, ele não vai subir pra cá, pra cima Só pode pegar as áreas que ele tem acesso Vamos lá Região onde o Pais opõe isso aqui. Aqui eu não posso colocar porque aqui ele vai descer. E como ele pode descer? Ah, isso aqui ele vai poder subir e descer, né? Pra ele poder pegar os outros restantes, né? Tá ótimo. Isso aqui ajuda tudo. Aí pega o que tem aqui pra pegar que eu não tava pegando antes. Tinha mais um aqui que eu não sei se eu sei pegar não, não consegue não. Tá, creio que eu vou precisar desse aqui pra poder remover essas coisas. Dessas áreas que não podem ser pegas pelo barco. Aí ficou preso o barquinho. Ah, tem que construir mais outro, né? Olha só! Quer dizer, quando ele já passa, ele já passa e pega. Olha, ele desce, eu não sabia. Deixa eu ver. Outro que vai... Que não vai conseguir retirar só esse daqui. Tá, vejamos. Umidade pylon. Falta colocar isso aqui. O que usa água da terra devastada para encrescetar a umidade, mas a terra devastada diminui. Como assim? E esse aqui é Temperatura Pylon. Temperatura Pylon usa solar amplificador para aumentar a temperatura ambiente? Como assim? Não entendi. Vamos ver. Agora tem que colocar um clima aqui, pelo que o jogo tá me dizendo. Ah, tá. Mas eu primeiro tenho que usar isso aqui, mas como eu uso? Ah, mano. Acho que eu fui cagada. Preciso de energia, pedra e a... Ah, mano. Eu fiz uma imensa coisa. Ah, é. Porque pra colocar isso aqui, eu preciso colocar energia primeiro. Então, tem que recolocar essas coisas aqui. Mano, eu tô dando mal demais no jogo aqui. Tá, eu vou ter que colocar um aqui, então. Você não pode mais usar coisas. Tente restartar para a coisa. Se eu voltar. Tá dando barulho aí, gente. Vamos ver se vem... Tá dando barulho de chuva. Será que vem chuva aí? Aí vem chuva e transforma a terra devastada em verde. Aí. Aí consigo recuperar o que... Não deu pra recuperar. Tá aqui. Já tá no perfeito. Já tá exato. Ok. Agora podemos pegar de volta... Todas as paradas de volta. Quando eu acho que terminou, não acaba. Pera aí. Pra fazer, eu preciso disso aqui. Colocar um aqui, virado pra cá. Pra cortar o rio. Aí, a água vem. Pode ter que esperar chover de novo pra poder... Terra devastada. Aí, com essa chuva agora, aí ele consegue. Vamos ver. Sei que basicamente o que eu tô fazendo é... É um erro, mas... Mas é porque realmente eu preciso de um... Trazer esse barquinho até aqui. Pronto. Agora, com isso... O barquinho chega até aqui. E eu retiro logo tudo isso que tá aqui. Retiro tudo e termino logo o serviço. Retiro tudo e termino logo o serviço. Ai, ele não chega aqui. Tá, ele não chega ainda. Mano, o que é que eu preciso pra fazer esse barquinho maldito chegar até aqui? Tá, com isso aqui eu creio que o barquinho agora possa chegar. Mas pra isso eu vou ter que esperar uma outra chuva, ou seja... Vamos ter que... Depender do poder de edição aqui, gente. Então, pra ele passar, aí tem que passar por aqui. E por fim, eu vou ter que usar de novo o negócio da broca. Tem que usar a broca aqui de novo, mano. Pera aí. Enquanto isso, eu vou pausar aqui. Ai, enfim, gente. A última parte aqui do... Hoje, finalmente, vai dar chuva. E com isso, vamos terminar logo aqui o... E aqui também. Agora, eu posso tirar finalmente esses silos aqui. E o que é de bom também é que... Com isso aqui, eu até coloquei um riozinho aqui pra... Os russos da floresta poderem beber água. Ai, finalmente. Terminamos aqui. O que? Ainda tem aqui pra poder retirar... Ah, tem aqui em cima, né? Ah, mano. Quando eu acho que eu terminei a jossa... O jogo vem me provar que eu tô errado. Difícil, é que não tinha caminho de rio. Não tinha quase nenhum rio pra... Pra poder... Pra poder montar esse lugar aqui. Finalmente. Agora, tem mais um rio aqui. E agora o barquinho pode vir pra cá. Basicamente, nessa parte, tudo depende só desse barquinho, mano. Tá aqui. 100%. Esperando pelo drone. Agora, temos tudo aqui, tudo... Restaramos a área devastada. É, chip. Bom. Ai, terminamos até aqui com... 200 e pouco pontos verdes agora. 230. Usei mais do que deveria. Agora, vamos lá. Vamos lançar. Olha só que animação bonita da nave. Mas, com certeza, vai ser assim no futuro. Talvez a gente encontre uma nova terra. Que a gente seja obrigada a reflorestar... Reflorestar não. A terra formar ela. E aconteça isso daí. Pera aí, deixa eu ver. Posso ver a praia da nave? Vai. Terra devastada reclamada. Tá aqui. Vamos ver... Última coisa do final. Olha só como ficou. Cervos, urso na floresta. Nossa, urso na floresta quase não dá pra ver. Aves, abelhas... Será que dá pra ver o peixe no oceano? Não é, creio que não. Quer dizer, na... Na um rio, creio que não dá pra ver. Dá? Dá pra ver, sim. Quase não dá pra ver o peixe. Mas tá o peixe aqui. A única coisa que eu não gostei é que tem cervo demais nessa floresta. Mas, nesse ambiente... Mas, tudo bem. Ok. Esse foi o vídeo, gente.